Aqui é a banana da roça mesmo. Eita! Olha aí, Ed. Eu queria. Como é que a gente faz? Se arrancar aí não pega não? Tem muito, muito. Agora estamos mostrando os pés de goiabeira do sítio da Irassema. Bananeira gigante. A carga muito boa. Verdade. Muita goiaba. Aqui outra. Ginipapeiro começando, né? Ele ali. Goiaba vermelha. Não tem nenhuma madura. Não tem nenhuma pra remédio. O sol surrou ela um pouco. Foi. Aqui tem uma plantaçãozinha mais nova. Aqui tem um bocado de goiabeira. Aqui não tem um bocado de goiabeira. Da força que vier. Aqui é uma goiabeira, é? É. Olha a grossura da bicha. Aham. Goiabeira gigante. É. mangelão. Mangelão. Tem de tudo aqui no sítio. Vamos lá.